Bonjour, meu nome é Alnairan, falo aqui do Jardim Botânico, um dos principais cartões postais de Curitiba. Bem, fiz parte da primeira turma do francês online do professor Luciano. Conheci esse curso através do Facebook, onde o professor introduziu, através da primeira semana do francês online, a sua metodologia de ensino. Achei muito interessante e resolvi apostar e me matricular. Eu trabalho como militar da Força Aérea Brasileira. Lá possuo muitos manuais no idioma francês. E devido a essa carência do idioma, precisei me introduzir inicialmente em cursos presenciais, onde achei muito maçante. Então, através dessa nova metodologia do professor, achei muito mais simples e hoje fazem cinco meses que a gente começou essa jornada e me sinto totalmente preparado para a tradução desses manuais e principalmente a fala. Pois o foco do nosso curso é a fala, através dos seus três pilares que o professor deixa introduzido para a gente. Hoje consigo tranquilamente me encaminhar sozinho, pois a gente estuda algumas técnicas, principalmente a lapeste, que a gente consegue, através de alguns sites, puxar algumas palavras e introduzir o nosso vocabulário. Juntamente com minha esposa, hoje estamos planejando fazer a nossa primeira viagem a Paris para treinar o nosso idioma. Recomendei a minha esposa e a ela juntamente comigo, a gente consegue estudar junto esse idioma tão maravilhoso e principalmente agradecer a essa metodologia que veio a me ajudar a fortificar e fortalecer meu dia a dia. Como diz nosso professor, não me sinto mais um mudo em terra de falantes. Consigo tranquilamente conversar e evoluir cada vez mais nesse idioma tão maravilhoso. Muito obrigado aí pela participação deste curso e cada vez mais procuro estudar esse idioma. E aconselho a todos que puderem e tiverem a oportunidade de conhecer, vale a pena. Merci, abientor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.